Olá! Bom dia, turminha do oitavo ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Turminha, oi! É viernes, hoje é sexta-feira, então hoje é dia de classes de espanhol. Vamos começar mais uma aula de espanhol? Em clima de Halloween, vamos começar uma unidade nova, a unidade 7. O conteúdo dela é sobre supervições. Nós vamos ver aí, vamos ver texto, vários conteúdos sobre sorte, azar, poder sobrenatural. Não sei se vocês têm o costume de acompanhar previsões do síndrome. Não sei se vocês acreditam nisso, nas supervições. Então, essa unidade é referente às supervições. Sorte, azar, poderes. Para a aula de hoje, vamos ouvir, vai ser uma atividade de audição, vamos ouvir no diálogo. E depois, responder as questões referentes a esse diálogo. Vamos lá, vamos ouvir esse diálogo? Audio 13. Que cara, que te passa? Há dias que o melhor seria voltar à cama e começar de novo. Por que? Me esqueci do trabalho de geografia, e hoje é o último dia. Uh, e agora? Háblate com a professora? Sim. Diz que pode entregar amanhã, mas que me vai sacar um ponto por retraso. Se eu tiver poderes sobrenaturales, os usaria hoje, seguro. Bom, não é para tanto. É que também perdí meu telefone. Quando cruce a rua, se me caiu de la mão e um auto o aplastou. Agora me parece boa a ideia dos poderes sobrenaturales. Se eu fosse um nada, volveria para o dia de ayer e pondria o telefone e o trabalho em minha mochila. Lástima que essa possibilidade não existe. Que não existem os poderes sobrenaturales? Sim, lógico. Pois eu sim, creio. Não tenho problema em dizer-lo. Creio em poderes sobrenaturales, superstições, horóscopos, bruxas, duendes, ángeles, de tudo. Não posso acreditar-lo. Bom, lamento dizer-te que nem tudo isso te ajudará hoje. Mejor concentrarte na realidade, amiga. Então tá. Turminha. Aqui. E aplastou, quebrou o carro. Então o que você está dizendo aí é que o carro passou por cima e destratalhou. Destruiu ali o celular dela. E aí, como ela disse, ela acredita em poderes sobrenaturais, superstições, bruxas, bruxas, doentes, anjos, de tudo. Porém, a amiga dela não compartilha da mesma ideia, né? Vocês têm, então, as perguntinhas abaixo para responder. A primeira perguntinha, o que passou com a Eugênia? Segunda perguntinha. Que seria, Eugênia, se tuviera poderes sobrenaturales? E aí, quais são as coisas que ela acredita? Vocês têm questões para fazer na página 128, na página 128, na página 129 e na página 131. Então, ficará como homework a página 128, a página 129 e a página 131. dia 31, dia 1º e dia 2 de novembro, em alguns países, como México, Guatemala, Equador, nos Estados Unidos ou a Califórnia, Texas, comemora o Dia dos Mortos, né? O Dia de los Mortos. É uma comemoração diferente aqui do Brasil. No Brasil, nós temos o dia 2 de novembro, o Dia dos Mortos, né? Dia de nados. Mas a comemoração é diferente. Esses três dias são dias de muitas festas. Eles vão ao cemitério, eles fazem altar. E nesse altar, eles levam um presente, levam a comida que aquela pessoa, um amigo ou um ente da família que recebeu, gostava. Música, dança. Eles também levam flores, velas. E eles costumam se disfarçar. Eles costumam usar fantasias de esqueleto para esse dia. Eles confeccionam doces, chocolate, brinquedos, muitas coisas calacas, né? Muitos esqueletinhos, muitas favelinhas nessa época também. Para comemorar, essas favelas são sempre sorrindo, são favelinhas que são sempre felizes. Incentivar as crianças, desde pequeno, a essa tradição. Para eles não terem medo de ir a um cemitério, para eles não terem medo dos mortos, para eles não terem medo da caveira. Desejo aí para vocês um excelente final de semana, um abençoado final de semana. E até a nossa próxima aula. Hasta luego! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.